Olá, sou o professor José Luiz. Bom, cada vez mais tem pessoas aí entrando para o YouTube, tem muita gente saindo também, né? Dessas pessoas que estão entrando, tem muita gente criando bobagem, mas também tem muita gente criando conteúdo muito bom. O nosso canal não é um canal gigante, nós temos aqui 46.200, um pouco mais de 46.200 inscritos. Para muita gente é muito pouco, né? Existem pessoas aí com milhões de inscritos, né? Só que para outros também é bastante, né? Tem muita gente aí que sofre para passar de 100 ou 1.000 inscritos, né? Então, visando ajudar esse pessoal aí que está começando agora ou que já começou há um tempo e quer dar uma alavancada aí no canal, eu vou dar essa ajudazinha aí conforme eu posso também. Como eu falei, né? Apesar de ser pouco inscrito aqui, então, mesmo assim dá para dar uma ajudazinha aí para quem está começando agora, beleza? Bom, começando então essa parceria, é só você entrar em contato aqui com a gente, ó. Você vem aqui no botão sobre, aí você vem aqui em ver e-mail, vai aparecer o nosso e-mail aqui, você entra em contato aí, aí a gente vai avaliar o seu canal, se for um canal bacana aí, um conteúdo próprio seu, né? Aí a gente pode divulgar aí para você também, beleza? Bom, começando então aqui hoje, é uma pessoa que já entrou em contato, nós temos aqui o canal dela, ó. Eu até coloquei, ó, tá aqui como canal recomendado, você pode vir aqui e entrar nele. Gostei bastante aqui do conteúdo, tá? É um canal que mostra quanto cada youtuber ganha, tá? E inclusive deu uma certa inveja aqui vendo os vídeos, porque, né? o pessoal aqui ganha uma nota razoável no YouTube por mês, né? Então temos aqui alguns famosos, né? No YouTube, outros que não são tão famosos, mas, né? É, pelo menos eu conheço, né? Eu sei que muita gente aí não conhece o Reclamação do Dia, mas é um canal aí de humor muito bacana, que eu gosto de assistir. É... e outros aqui que eu nem nem sei quem é, nem sei quem é, mas beleza. Então, dá uma conferida aqui no canal, se inscreve lá no canal, ó, é... assista aos vídeos, que aliás, e como eu falei, né? Eu assisti e são vídeos bacanas, bem montados aí, dá para ver a evolução do canal com cada vídeo, né? Dá para ver que tem diferença de um vídeo para o outro, do mais antigo para o mais novo. Então, o conteúdo é bem bacana. Eu não posso abrir os vídeos aqui, pessoal, porque você não dá direitos autorais aí com o YouTube, tá? Aí dá problema para mim, beleza? Mas quem quiser aí, entra, confere, se inscreve lá para dar uma força. A dona do canal é a Ana, ok? Então, essa foi a primeira divulgação aí, quem quiser, entre em contato, que eu divulgo também. Valeu!